E agora o Balanço Geral tem um lembrete aí pra você que ainda vai viajar neste final de ano. Tem aquela pergunta básica pra não dar dor de cabeça. Já fez a revisão no veículo? Ainda não? Então veja, porque ela é bem importante, viu? E até o que deve ser verificado antes de sair rodando por aí. Fim de ano é sinônimo de pegar a estrada. Mas pra não ficar no meio do caminho, a revisão do carro é fundamental. E alguns itens devem ser sempre verificados. Quer saber quais são? E pra não deixar o seu fim de ano virar uma dor de cabeça, algumas dicas são essenciais. Quem vai passar elas pra gente é o Luiz. Luiz, a primeira dica qual é? A primeira dica é procurar um técnico ou uma mecânica de sua confiança ou uma concessionária e fazer as principais verificações do veículo. As principais, vamos denominar os pneus, os freios e as correias, filtros. E fluidos. Então esses são os itens básicos pra você não tornar a sua viagem de férias uma decepção pra você e pra sua família. Por quê? Porque você tá levando o bem mais precioso da sua vida. É a sua família dentro do veículo. Então faça a sua revisão de férias. Inclusive o sistema de freios é importante pra evitar acidentes, né? Isso. Hoje as nossas estradas estão muito congestionadas. Então a necessidade de acionamento de freio, isso é sempre. Então a troca do fluido de freio, a verificação das pastilhas de freio, isso é um item essencial. Aliás, a gente tem um fluido aqui atrás, né Luiz, que é importante pra evitar o superaquecimento do motor. Esse aqui é o fluido de arrefecimento e ele serve pra baixar a temperatura do motor e controlar o desempenho da lubrificação dos itens dentro do veículo. Além disso, a gente tem o filtro também, muito importante, né? Então, além disso, tem o filtro de ar, que isso aqui faz o desempenho, a economia do motor. Tem o filtro do ar-condicionado, que tá também fazendo o benefício do ar puro dentro do veículo. Então, isso são as necessidades básicas pra você sair de férias. Inclusive também a verificação das palhetas do limpador, porque às vezes as pessoas saem de férias e não fazem a verificação das palhetas, pegam uma chuva, não tem boa visibilidade. Então, isso são os itens básicos. Mas você procurando um mecânico de sua confiança ou uma concessionária, o técnico vai ter certeza que ele vai te passar a melhor condição de fazer seu carro, fazer uma boa viagem. Com essas dicas, com certeza, você aí de casa vai ter uma viagem tranquila. Valeu e até a próxima!